Os alunos do curso de Design de Moda desenvolveram suas coleções ao longo do semestre e foram lá mostrar o resultado. Olha só! Os alunos do curso de Design de Moda desenvolveram uma coleção em conjunto para o trabalho e o resultado ficou incrível. Professora, como estão sendo os tigs? Surpreendente, emocionante, valendo a pena todo o trabalho investido. Nós estamos agora contando os dias para chegar ao próximo. Estão saindo aqui direto para as vendas. Os alunos do curso de Moda tiveram como tema Terra Brasil Minas Gerais. Eles desenvolveram pesquisas e estão aqui hoje para mostrar o resultado. Inspiradas em Fátima Santiago e no aço, as alunas criaram uma coleção destinada às mulheres seguras, independentes e formadoras de opinião. Qual foi o tema do trabalho de vocês? O nosso tema é Terra Brasil Minas Gerais, Arte em Aço e a gente fez uma análise das obras de Fátima Santiago. E como que vocês chegaram a ter esse resultado? Através das obras da artista Fátima Santiago, a gente selecionou algumas das obras dela e através dessa peça a gente foi montando o que cabia de acordo com a tendência do outono-inverno de 2013, o nosso público-alvo e o nosso tema que era o aço. Então a gente pegou a peça e nós fizemos os desenhos, os croquis e chegamos nesse resultado. Noel Rosa foi um sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista brasileiro. Um dos maiores e mais importantes artistas da nossa música. Ele foi o grande inspirador desse trabalho. Qual foi a sua inspiração para o Tig? Foi Noel Rosa e eu também pensei no Rio de Janeiro, porque Noel Rosa nasceu lá e tudo mais. Ele era médica e eu fiquei pensando como que eu poderia me inspirar numa roupa que ficasse legal. Então eu pensei, pensei e adaptei. A roupa é versátil, ela tira as mangas, ela saia, saia e várias coisas também. Por exemplo, a mulher pode ir em vários lugares. Qual foi a sua inspiração para esse look? Esse look eu me inspirei na música Cor de Cinza, do Noel Rosa, onde ele relata sobre a suspeita da morte de uma amada dele. E na música ele cita sobre a cruz vermelha, que seria de uma ambulância, alguma coisa assim. E o look, como por ser uma questão de morte mesmo, eu utilizei a capa para deixar dar um ar mais sombrio mesmo. E o nome da música Cor de Cinza, onde eu escolhi a cor para a peça. Alunos do curso de Marketing do UniBH elaboraram microempresas para o circuito acadêmico. Bem, a nossa ideia surgiu focada na sustentabilidade. O nosso produto esse semestre, na verdade, a gente está dando continuidade à antiga do semestre passado. Seria o E-Composto, que é um adubo orgânico, onde ele traz substâncias, componentes, que trazem benefícios para o nosso meio ambiente. É um trabalho sustentável e essa empresa faz o recolhimento de alimentos nos restaurantes. Nós temos os nossos fornecedores, onde a gente vai lá, recolhe o alimento. E esse alimento passa por um processo de compostagem, que é juntamente com pedaços de galhos, de árvores, onde a Prefeitura de Contagem fornece para a gente. Explica para a gente como é que está aqui e o que vocês vão expor para os professores hoje. Bem, esse primeiro saco é de 30 quilos, é o adubo orgânico. Esse seria o adubo de 30 quilos, que ele é vendido ao preço de R$ 133,50. E esse outro seria o de 9 quilos, que é vendido a R$ 40,05. E o restante aqui é essa parte aqui também? Essa seria a nossa horta vertical, que é uma ideia que a gente dá, é uma intenção de você estar aí preservando o meio ambiente, utilizando as garrafas pets, né? Aqui tem o adubo vegetal dentro dele, e são as plantinhas que foram, que nasceram através do adubo. E esse líquido aqui? É um suco de uva, é um suco de uva orgânico. Ele é totalmente natural, não tem nenhum tipo de agrotóxico, de nada. Ele foi totalmente produzido com o adubo orgânico. Tem um gosto mais forte, mais concentrado, lembra até o vinho mesmo. É muito gostoso, muito saboroso. Outros alunos fizeram um protótipo de lanchonete orgânica. O nosso projeto é de uma lanchonete gourmet de produtos naturais e orgânicos. O Brasil é o terceiro no ranking mundial em consumo de produtos orgânicos. Então, baseado nesse fato, nós resolvemos fazer esse projeto da lanchonete gourmet, porque o produto orgânico é mais saudável, não tem agrotóxico, né? E para as pessoas que se interessam pela saúde, qualidade de vida, então, nós resolvemos criar esse projeto. E quais foram os maiores desafios que vocês encontraram para realizar ele? Então, o maior desafio foram as pesquisas, porque precisaram ser feitas muitas pesquisas, né? Exploratórias sobre o assunto, mas fora isso, o prazer compensa todo o sacrifício. E a partir desse trabalho, o que vocês levam para a vida profissional, para o emprego de vocês, assim, depois da faculdade? O que vocês levam agora? Olha, é uma bagagem, assim, muito grande para nós. Foi um prazer estar realizando esse trabalho. Nós aprendemos muito aqui na faculdade. Esse trabalho ajudou muita gente. É como se expandissem nossos horizontes, a nossa mente. Então, assim, foi muito bom trabalhar com esse projeto aqui. Mostra para a gente um pouquinho de o que vocês fizeram aqui. Então, aqui nós temos um protótipo das embalagens que a gente pretende comercializar os produtos, né? Copo, embalagem para os sucos, aqui onde serão servidas as saladas, salada de fruta, salada de folhas, algumas frutas, né? E é isso, é um protótipo do que a gente pretende colocar em prática quando a lanchonete for criada, de verdade. Tchau, 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 tchau